O que é que está atrás? O que está atrás? Ate a um. E... já está aí, com sótos. Pois é, também tem. Eu vou te contar aqui, com sótos. O que está atrás aí? A gente está aqui no alívio, o que é acaba a visual, porque a gente vai tomar algo que está aqui no cobertor. É um lugar de grego ao forte, então... É um lugar de grego ao forte, então. É um lugar de grego. O palestre está no cobertor, mas aqui no balcão, mas o palcão do espectador está a perguntar se é que é que aperta que o canal de estados está aqui. Obrigado.